O que é que faço? Eu farto de apanhar a merda e estou para de calcar a merda. Opa, futebolão. Ele quer um cão, ele quer um doberman, ele quer um macaco, próximo carro. Quando é que vai ser a minha primeira luta? Ora bem, estamos de volta a 2018 a gravar vídeos sentados em desfaz a responder a perguntas. É o que acontece com a mão aba de imaginação para conteúdo. Tá topa-lhe. Foda, se aguentaram duas semanas de vídeos todos os dias, já estão assim. Já estão assim. Ah, então eu não faço. Ah, mas eu também quero. Ok, então vamos estar a responder umas perguntas, porque desde que estamos aqui na casa, temos sido bombardeados em todo o lado, em todos os canais do YouTube, em todos os Instagrams, com muitas perguntas que o pessoal quer realmente respondidas. Então, vamos aproveitar para tratar isso. Temos umas perguntas que são direcionadas a alguns daqui, temos perguntas mais gerais. Eu vou começar a pegar aqui no meu bloco de notas e vou ler isto. Estou com medo agora. Acho que quero estar por aqui. Acho que quero estar por aqui. Acho que quero é tipo gerais. E há tipo... O que é que vamos estar mais? Isto é uma das perguntas que mais apareceu. Qual é que está a ser a maior dificuldade a morar aqui em casa? Isto podes responder em 10-15 segundos cada um. Pá, eu vou começar. Organização... Organização. Pá, é verdade. Pá, a maior dificuldade acho que é mesmo... Deus me perdão. Amo-a muito, mas acho que é cabrinha. Também. Estou farto de te apanhar a merda e estou farto de calcar a merda. É que te fazes mais cagado. Vai lá Tiago. Mas isto é uma câmera não compravás, não é? Pois, não é? Eu? E eu? Mas ela em breve vai para a quinta do Rafa também. Vai nada. Aproveita os mais ou menos os outros dias, porque entretanto quando chegaes aqui vai ser fixe para filmar. É a festurar e tal. Páscoa, Natal... Está abaixo? Ora bem, o que é que eu acho que é a parte mais difícil? Se calhar estávamos um bocado afastados do centro. Outro! Nós estávamos um bocado longe. É para ajudar com as dores no antebraço. Para andar em carros rígidos e desportivos é uma dor de cabeça. Mas acho que é isso, Diogo. Uma dificuldade há sem manter uma rotina. Minha rotina era treinada 2 vezes por dia, está muito complicada. Se bem que os prós comparados aos contra... Mas os prós estão superiores. Por cada contra há 10 prós. Qualidade de vida 10 vezes melhor. Facilidade de criação de conteúdo muito melhor. Qualquer sítio que vamos viver a seguir vai ser uma cagada. Vamos ter uma menina depressão. Ou então vamos subir a parada. Não estou disposto a não fazer isso. Nós estávamos a planear aqui uma cena lunática. Mas ia subir a parada. Desta casa é complicado. Mas se avançarmos com isso vamos subir a parada 2 ou 3 vezes. Ou passar-te em Knolly Friends. Opa! O que pagas de renda agora vai ser 3 ou 4. Não tenho contato. Se quiseres. Uma colabezinha. Imagina. Opa cu de melão. Então perguntar se pretendemos ter mais animais na nova casa. Não. Ah pá. Se ela cria Onlyfans mano. Vocês não imaginam o que as mãos do Jamie fazem. Vocês não imaginam. Boon timing. Yondai-me. Muito obrigado pelos 9 meses pá. Já nasceu caralho. Muito obrigado meu. Muito muito obrigado. Não. Se ela criar Onlyfans. Ela no primeiro mês. Ela faz entre. 50 a 100 mil euros. Ou mais. Não. 50 até 150 mil euros. Não. Não. Nós pretendemos. Agora. Mas não vamos fazer. A logística. Só que uma cabra já está a ser complicada. Ele criou mais sentido. Ele criou um carro. Não. Não. E isto teve demasiado perto de acontecer. Mas tem nada de um macaco. Tive demasiado perto. O macaco estava a tipo há uma semana de acontecer. Ainda bem que paramos o tempo. É muita logística. Como sabes. Eu também queria um alpaca. Para que espelhem as pessoas. Mano. É fácil mano. Mas é. A cabra já está a ser logística demais. Fica tipo. A andar sempre para a volta do jardim. A barrigada de manhaio. Caralho. Nós já nem metemos ela. Mas ela porta-se bem. Podes ver. Tipo. Em relação. Tipo. A Aninha já teve. Ou não sei se tem. A Miss. Muitas pessoas sem Portugal têm. E tenho mais ou menos noção da média. Quanto é que cada pessoa está a fazer. E ela. Ela está tipo. É das influencers mais conhecidas atualmente. Estão a perceber? E se ela me mete a subscrição a 10 euros. 10 euros. Basta 5 mil pessoas entrarem. 5 mil. O que é nada. Tipo. Para ela. Tipo. 5 mil pessoas pagadas. 10 euros. 50 mil euros. Estão a ver? Mais. As fotos que são vendidas por mensagem. As taxas. As taxas. Não sei de quanto é que é. Por exemplo. Cabra. Se vocês repararem. O cu da cabra é aberto. Ela não caga. Ela deixa grita. Ela está a andar. Parece a tua mãe. Ela precisava só de uma praula. Mas sim. Nós já nem temos a cabra dentro de casa. A cabra está sempre no exterior. Mais ou menos. Foi uma cena que teve que se fazer. Mas sim. Temos que fazer isso de estar mais fora. É verdade. Claro. Isto aqui é em geral. Mas até pode ser mais direcionado para o Diogo. Estamos. Barra estás. Chateado por um lampe. Não. Não. Inclusive. Se vocês acompanharem as nossas live streams. Coisa que a maioria de vocês não deve estar a fazer. Mas que é Stark. Barra window. Vão perceber. Tudo bem. Vão perceber. Que não. E que nós falamos diariamente na mesma. Claro que quando nós viemos para cá. O primeiro comentário. O comentário inicial. Do Paulo. Não foi o melhor. Porque nós estávamos a começar um projeto. Queremos estar mega motivados. E o Paulo estava com o argumento um bocado. Na brincadeira. Mas. Não ficou assim tão bem. Espera aí. Não ficou assim tão bem. É. Foi um bocado infeliz. Não ficou assim tão bem. Na foto. Mas. Mas mano. Às vezes nós também queremos dizer cenas. E não temos um melhor deliver. E não entregámos as coisas da melhor forma. Eu não sei qual era o ponto de vista. Mas já percebi. Já falei com o Paulo entretanto. Está tudo bem. Ele disse mesmo. Diogo. Não queriam passar essa mensagem. O pessoal também fez grande dar lerida à voltadiz. Quando era só um bocado. E ele vai acabar com o poder. De certeza. E já convidou o Paulo para vir aqui mesmo. Para vocês tirarem isso da cabeça. Que eu sei que nem toda a gente acompanha a Twitch. A nossa Twitch. Vamos dar um sneak peek. Temos a intenção de tê-lo no podcast. Pronto. É isso. A intenção mesmo é ele estar no podcast. Rápido. Pronto. E isso é uma das. Rápido. Já. Sim. Começa a dar o olho. É o que é. É o que é. A vida é mesmo assim mano. Imagina que. Como é que é. Imagina. Tens aí pessoal. Que. Se calhar tem uma panca por ela. E vão para cá para ver mano. Mano. Obviamente. Que tu tens. Cenas grátis pela internet. Não é. Muito melhores e não sei que. Mas isso não. Se tu não tens nenhuma panca por essas pessoas. Que estão aí na internet. Podes ver a pala. Quando é que vai sair o primeiro episódio do podcast. E o Paiva vai integrar o podcast também connosco. Vai ser um dos outros do podcast. Por isso eu vou lhe passar a palavra. Opa. Vai chegar assim que chegarem as. 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 As poltronas. Portanto. Está tudo encomendado. Basicamente. Tudo o que é material técnico chegou. É. É normal. Por exemplo. Indo agora. Para montar este set. Percebemos que. Todos temos câmaras diferentes. Percebemos que. Por exemplo. Que não temos certos cabos de USB. Para mino USB. Para me ler em citas. Portanto. Mas isso é. Vai-se ali uma loja de eletrónica. Compra-se. É fácil. Agora. Esses cadeirões. Demoram um bocado a chegar. Pá. Para dormir. Uma semana e meia máximo. Estamos a começar. Ok. Deliver. Tipo. Estar ao vivo. Há duas semanas máximo. Há duas semanas máximo. Temos o primeiro episódio no ar. Caso. Tenho tido bem gente a perguntar isso. E não saber o que responder. Porque. A criação ali faz quais são as minhas expectativas. Muito baixo mano. Muito baixo. Porque as gajas não pagam para ver mano. As gajas bastam. Bastam abrir a caixa de DM. A caixa de mensagem de pedidos. E tem fotos de lá de pila. À venda. À pala. Elas. Né. Elas vão aqui. Bem. Deixa eu lá ver os meus pedidos aqui no Instagram. Olha. Uma pila pequena. Estou. A pagar. Esta é demasiado grande. É amor. Está a perceber. Tipo. Os homens oferecem. Mesmo sem conhecê-lo. Isso não acontece. Para um homem. Eu acho que não acontece num homem. Tipo. O homem chegar aqui a pedir mensagem. Ui. Olha. Quem é esta? Cheia. Manda a foto da teta. Assim. A dizer nada mano. Cheia. Está toda maluco. Acontece mano. Eu tratava isso umas duas semanas. Basicamente estamos à espera da previsão. Só estamos à espera da previsão. Estamos à espera do material. Mas não tenho noção de dotar. Fora o Ronaldo. E mesmo assim. Hum. Difícil. Porque elas sabem que. Não é para elas oferecerem uma. Da senhor Ronaldo. Que ele vai querer alguma cena. Estás a ver. O Ronaldo. Não é. Só se elas forem mesmo. Cabeça no ar. Uma pessoa como o Ronaldo. Da por cima tem namorada mano. Algum dia. O que é que elas vão pensar. Ai se eu enviar uma foto das tetas. Ou vai querer opinar comigo. Não mano. Estamos a investir como o caralho. Mas nós vimos um bom material. E entretanto. Estamos só à espera disso. É do material que falta chegar. E estamos a dar caminho mesmo. Uma pergunta que também foi muito bombardeada. E são duas perguntas numa mais ou menos. É. O Speed vem morar connosco. E como é que o Speed é off camera. Ele não vem morar connosco. Não temos quarto. É por causa disso. Não. Não. Off camera. Acho que podemos dar a cada um a sua perspectiva. Obviamente que. O gajo tem uma personagem. E ele é super chillado. Off camera. Estranhamente ele curtiu o pai do Paiva. Ou uma pessoa lá achar que ele está mega incomodado com o Paiva. E o gajo amou o Paiva. O gajo queria que o Paiva fosse um mentor ou um mestre. O que é que ele disse? 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 No início. No início. Não tínhamos essa confiança mas o gajo foi super chillado. E apareceu cá várias vezes também. Exato! Mas é, isso acho que temos mais da moça. Mas no início nós ficamos assim com uma, com uma cena meia estranha. Do gajo. E nós percebemos, porque foi demasiada gente tipo, tentar ser carraça e opa, nós simplesmente queremos conhecer o gajo. Tipo na boa. Sem grupismos. Sem nada dessa merda. E percebemos que era muita gente e os gajos não confiavam em ninguém, resumidamente. Mas é normal, isso acontece numa escala 100 mil vezes menor connosco. Imagina se me convidarem para uma festa de um amigo meu qualquer e vai estar lá 10 ou 15 gajos que eu não conheço e sei que me conhecem. Eu não me sinto confortável a ir. Mas ele era super agressivo, ele era super querido. E aproveitando essa pergunta que é uma das questões que se vamos ter mais algum morador na casa. Isso está fora da hipótese, até porque temos os quartos todos preenchidos, nós temos 5. Quer dizer, se pagarem o dobro que nós pagamos de renda, nós arranjamos os cantabões para a outra. Faz-se negócio demais, não é por aí. Mas sim, à partida não temos nada planeado, nem temos em mente de ter outra pessoa aí. Houve muita pouca gente, a quem esta ideia inicial foi minha e do Diogo, que também é uma das perguntas que o pessoal fez. Nós mandamos convite o quê? 4 ou 5 pessoas no máximo. Até podemos dizer mais ou menos quem foi. O Ant, o João Sousa, o Paiva, mais alguém? E o Torres. Mandámos o tipo a 4 pessoas que sabemos que tinham possibilidades para estar aqui. E que achávamos que fazia sentido. A nível de conteúdo acima de tudo. Há muito pessoal que até podia estar conosco e tinha apostas para pagar. Só que é complicado também não encaixar bem na linha de conteúdo. O Paiva nem era uma hipótese no início porque ele tinha acabado com as cervexenas no Porto e nunca achávamos que ele vinha para cá. Foi a outra pessoa que pensámos. Entretanto, foi uma boa adição. O gajo é um bocado irritante e é frustrante entre 24 horas. Principalmente porque... É amoroso. Sim, imagina. A parte mais aborrecida é que a polícia vem aqui todos os dias às 7h30 da manhã. Porque ele está com um termo de identidade e residência para quem não sabe. Então eles têm que vir aqui todos os dias às 7h30 da manhã a verificar se ele ainda está em casa. Próxima pergunta. Só para comentar a ida do Speed. Ele é realmente uma personagem? Aquilo que eu leio... O que é o fã? Não, porque ele diz... Há duas perguntas atrás. Ah, foi? Mano, sabes que horas é que são? Estou aqui às 10h às vossas paredes. Posso chegar para a próxima pergunta? Esta é mais direcionada à Upa. Upa, como é que é morar com tantos homens e ser a única mulher na casa? Aleseiro-me. Ok, imaginem. É mega tranquilo, é super tranquilo. Porque também calhei com as pessoas certas. Eu sinto que se calhar nem toda a gente vai ter a mesma experiência que eu estou a ter ao morar com tantos homens. Claro que têm as suas desvantagens, mas são muito pequenas porque eles são todos muito queridos. E tratam-me como se fosse tipo a irmãzinha mais nova. Quais são as desvantagens? Boa pergunta. Andas na mesma nua em casa? Não vou ter percebido. Andas na mesma nua. Qual é a desvantagem? Não, é só que faz vezes alguma desarrumação. O quê? Pá, está a falar? A gaja que deixou... Somos todos mais amados. Ela fez aqueles bolos com a que chega às ná... Não, os pastéis de ná... Os pastéis de ná... Os pastéis de ná... Temeram 7 dias, cara. Desde que eu cheguei. Obrigado, pai. Oh, para todas estas pensas higiénicas nas escadas... É como santo, é como santo, meu. É verdade. É verdade. É isto, é esta a desvantagem. Perceberam? Perfeito. Que desigênico nas escadas. Que horror. Ora bem, isto é mais para os homens, acho eu, mas também pode ser para ti. É uma pergunta mais geral, não tem nada a ver com a casa. Próximo carro que pretendemos comprar à Paiva. Eu comprei um carro, mas não quero que se saiba qual é. Mas vais vender aquele? Não, mas já comprei. Obras de outro? Não tenho comprado. Não pode ser da lei. E nada, não responde nada. Como é que é galho? Pá, o meu primeiro passo é tirar a carta. Por isso que há carro ainda não sei. Mas não tens nenhum carro em mente? Tipo, qual é o carro que podias ter? Sei lá, custava até tipo um... Fiat 500. Fiat 500. Mano, eu ia dizer isso. Para o primeiro carro é um Range Rover. Não, não, não. O primeiro carro vai ser tipo um Fiat. Uma cena assim que é para o bater à vontade. Para bater? A todos. Talvez ele se pode bater nos outros carros. Olha, se tu tiras a carta nós fizemos uma vaquinha com uma... Para bater à vontade. Eu ali na boa, cor rosa. Sim, com as comissões de OnlyFriends, mano, na boa. Não, não é preciso oferecer. É que o OnlyFriends ela vai comprar o Range Rover logo. Podes tirar a conta da empresa, tranquilo. Ai meu Deus. Não esqueces que a tua conta são só 20%. Depois para quem não sabe, a UPA vai criar OnlyFriends. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Eu e o Ino somos os donos da agência. Por isso, se quiserem... Se houver mais modelos interessados, estrem em contacto com a UPA. Chulos de 2023. Pro, por tempo é de ter uma agência de OnlyFans, bro. Não sei se me percebes, mas é tranquilo. Oh my God. Parabéns. Meu carro. Comprei um carro. Também. Já chegou. Já chegou. Já. E também não posso dizer qual é. Mas porquê? Estás a imitar. Mais ou menos imitar o Paiva, se calhar. Não sei. Vamos ter que esperar para ver. Se calhar vamos ter aqui uma cena engraçada. Eu e o pai. Mas é italiano, é alemão. É alemão. O teu é que? Eu já sei o teu. Ok pronto. O meu é alemão. Chegou. Vai ter que fazer umas transformações e ainda umas modificações antes. Antes de eu poder apresentar. Espero que demore um mês ou dois no máximo dos máximos. Quero que fique mesmo em condições. Vais-te a me formar um gás lombar? Dois meses mano. Foda-se. Vai mais fazer aquela verdadeira lombar. Esse gás é muito estupridio. Mano. Eu sinceramente não estou a pensar nisso. O que eu gostava mesmo de ter neste momento. Foda-se. Estás bué crescido. Estás bué mais maduro. Estás bué mais maduro. Estás mais responsável. Zero fútbol. Vê esse filme que já não és dessas futbolidades. Foda-se. Window cresceu bué pessoal. Juro. Está um homem feito. Este último mês. Foda-se. Os trinta anos fizeram as lombas. Eu não guardo. Pá a minha cara. Não mas sinceramente. O que é que eu. A única cena que eu tenho que pensar. É em comprar um carro de gol. Para andar aqui dentro. Esta merda está cheia de lombas. Verdade. Para irmos ao supermercado era valioso. Supermercado. Dar aqui umas voltas. Era de valor. Era de valor. Queres ir ao lance de carro de gol foi isso? Era de valor. Não dava para passar a ponta aqui. Como não dá. O vento tombava-me. Os caras não passam de moto. Como é que? Ah tu. Sei lá. Ela é muito querida. Mas é limitada. Não dava para tudo. Não dava para tudo. É isso. OnlyFans não pede cair também. Pá. Verdade. Vá. Peraí. Oi. Pronto. Já está combinada a foda de hoje. Última pergunta do vídeo. E acho que esta é mais direcionada para mim. Quando é que vai ser a minha primeira luta. E eu ainda não posso revelar informações mais no verão. Eu vou falar do evento oficial. É um projeto mega lowman que eu estou mesmo tipo. Eu próprio acho-me estúpido às vezes estar a pensar tipo. Estão em grande. Aliás eu ainda nem tenho partilhado mesmo com os meus moradores. Aqui de casa. Mas eles sabem que eu estou a treinar. Sabem que eu estou a me esforçar. E acredito. E ainda vai ser este ano. Não é acredito. Já está tudo mais ou menos planeado. Vai ser este ano ainda. E acredito que. Achas nem eu sei bem. Imagina mano. Estou a me mandar a vida nisto. Parece um puto. Assunhar com um objectivo que é grande. Tipo. Assim. Não sei o que dizer. Mas é. Pode-se só assumir as pessoas para votar com o Tiago? Ah. Pronto. Vai estar a dizer assim o primeiro. Não. Por acaso. Queria tocar nesse ponto. Eu já andava a preparar há muito tempo às escondidas. Porque eu achava que ia surgir um projeto em Portugal. Achava que ia surgir alguma oportunidade interessante. Com um youtuber. Com outro. Com alguma personalidade. Inclusive na altura até mandei umas farpas para o Pissarra. A ver se surgia daí alguma coisa. Porque o gajo estava sempre a mandar dicas. E uma altura que eu respondi. E sabe. E fez de que não? Mano. Eu já te mostrei. Já falamos sobre isso. Ok. E na altura não surgiu nada. E eu pensei. Ok. Pronto. Agora vou ser eu a tratar dessa semana. Não sei Ricardo. Não sei. Não gosto muito de participar em podcasts. Já sabem. Houve vídeo ontem. Há vídeo hoje. E há vídeo amanhã. Há vídeo todos os dias. Na casa do Lego. Não há Lego. Obrigado. Foda-se. Na casa do Lego. Não há Lego. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.